O trabalho de humanização que colaboradores da Fundação Cristiano Varela realizam com seus pacientes tem o intuito de minimizar o sofrimento de muitos deles. Aproveitando o período natalino, o coral da instituição realizou uma apresentação especial. Com gorrinhos de Papai Noel, um coral afinado alegrou os pacientes da Fundação Cristiano Varela, o Hospital do Câncer de Muriaé. Com canções natalinas, os pacientes receberam uma atenção especial. As pessoas que vêm aqui em busca de cura, isso alegra muito o coração das pessoas. O Hospital do Câncer, visando a melhoria da saúde de seus pacientes, promove o atendimento humanizado, amortecendo o pesado tratamento ao câncer. E a presença de vocês aqui dá muita satisfação para quem está meio triste dentro desse hospital, para que o povo está lembrando de nós e Deus vai lembrar também. A recepção da Fundação ficou assim, pessoas esperando e se comovendo com a belíssima apresentação. É muito emocionante, principalmente quando tem criança, aí que a gente se acaba mesmo em choro e é muito bom. Até mesmo os funcionários deram uma paradinha para apreciar o coral de Natal, uma forma de estar mais próximo da real intenção do Natal, celebrar o nascimento do menino Jesus. É bom buscar a presença de Deus, principalmente nesse ambiente, né? Deus está sempre aqui abençoando, ajudando as pessoas. É muito bom. Um pouco mais de força para os pacientes e familiares, né? Principalmente, né? Para os familiares, para os pacientes que estão aqui.